Então, eu sei que a gente se conhece há pouco tempo, né, Luiz? Mas eu sinto que você tá começando a gostar de mim. Gente, como é que eu faço gostar dela agora? Agora que a gente ficou do seu romântico. Mas define o que ela acha das coisas de você, Mara. É, óbvio, eu sei. A gente tá aqui na luz, João. Na luz não. Ó, ela é a luz do caminho do sol. Olha que lindo, que romântico. Fala uma coisa romântica pra ela agora. Já comeu pão com vinagrete? Se eu fosse, um tubarão ia afundar nesse barco. Mara, se declara pra ela, se declara pra ela. Fazer uma declaração pra ela? É, uma declaração. Ok, ok, ok. Rosas são azuis. Violetas são vermelhas. Luz vai ser tão bonita que um dia... Cereja. Gostou?